É só para avisar que ninguém vai para casa sem deixar a praça limpa. Só vos quero dizer aqui uma coisa que ainda não percebi. É o que é que o gajo que trabalha na RevSol está aqui a fechar com a gente. Só marcou 300 gols. E fez uma época fantástica e o primeiro aplauso tem que ser para ele. O gajo que trabalha na RevSol. 35 anos, foi um exemplo, deu um exemplo aos mais novos. Ao minuto 10, neste dia 10, sai o camisola 10. Um jogador de nota 10, de nota máxima, Jonas. Ele que fica na galeria dos eternos dos jogadores imortais do Benfica. Ouçam o estádio da luz. É um momento inolvidável, inesquecível. Arrepiante, Jonas. Adeus, Jonas. Obrigado, Jonas. Obrigado, Crack. Acho que todos os anos que eu estive aqui, foram vários sentimentos que eu tive. Mas tem um que eu vou levar para sempre na minha vida, que é a gratidão que eu tenho por esse clube. Porque eu gostaria de dizer que o momento mais difícil da minha vida é onde, se alguém não sabe, há 4 anos e meio atrás eu estava em Valência, desacreditado, sem perspectiva nenhuma, em Benfica. E o Benfica estendeu a mão para mim, sabe? Então isso ficou muito marcado, isso vou levar para sempre na minha vida. E acho que são duas palavras que conectam muito bem. Jonas e Benfica é o amor que eu tenho por esse clube e a gratidão que eu tenho por esse clube. Muito obrigado. 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 Ação! Ação! Ação!